Com a palavra o deputado Carlos Jordi, PSL do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, finalmente chegamos no momento em que eu acredito que a maior parte da população, o Brasil inteiro, estava torcendo para que acontecesse, a sabatina de André Mendonça. E eu não digo que o Brasil inteiro estivesse torcendo pelo André Mendonça, mas porque é um processo natural, regimental, de que deveria já ter acontecido no Senado Federal. Em que ficou essa lacuna, apenas 10 ministros prejudicando totalmente o processo jurídico, as votações, votações importantíssimas, porque não havia um dos ministros. E se houvesse um empate? E isso estava ocorrendo toda essa irresponsabilidade por conta do sabotador-geral da República. Nós já tivemos aqui na Câmara um sabotador-geral da República, o senhor Rodrigo Maia. E a história está aí para provar o que está acontecendo com ele. Está indo para a lata do lixo da história. E o mesmo vai acontecer com o senador Alcolumbre. Um senador que tem votos, muitas vezes, menores do que de um vereador. E que se julga o dono da CCJ. Se julga capaz de interferir nas decisões de um chefe de executivo e indicar um ministro. Sabe-se lá por quê? Para fazer uma disputa de poder com o presidente. Talvez em conluio com alguns dos seus aliados que são oposição ao presidente. E impediu que houvesse essa sabatina de uma forma pretérita. Atrasou diversos aspectos do Brasil, porque atrasou muitos julgamentos. Mas agora está acontecendo essa sabatina. E eu tenho certeza que André Mendonça será um excelente ministro. Desconheço o André Mendonça, sei da sua capacidade jurídica, sei do seu respeito às instituições. Coisa que muitos dos ministros lá não fazem. Sei do seu respeito à independência e harmonia dos poderes. Coisas que também muitos ali não fazem. Ele disse, durante a sua sabatina, que irá respeitar as instituições. Que irá respeitar a laicidade do Estado. E que não praticará o ativismo judicial. E isso é o que nós esperamos de um ministro do STF. Porque o que nós vivemos hoje no Brasil não é nem mais ativismo judicial. É uma juristocracia que deve cessar. Por isso eu peço aos senadores que estão lá hoje, que vão votar após a sabatina, pela indicação ou não do novo ministro André Mendonça, que não pensem em projetos de poder, pensem no país. Porque nós precisamos, enfim, ter mais um ministro do STF, preencher essa lacuna que durante tanto tempo ficou, porque alguém estava sabotando a República como senador Alcolumbre. Obrigado.